E aí a gente vai pra notícia que não é tão legal, uma notícia triste, bem triste na verdade, que é a do Toguro, que ó, influencer Toguro se envolve em acidente de carro com morte no Rio. E, pô, aqui eu vou fazer um parêntese pra explicar que eu já critiquei muito Toguro, principalmente quando ele botou na mansão uma romba, uma galera, pedreiro, anão, não sei o que, botou a galera e botou uma luva de boxe na mão da galera e botou ninguém pra tampar na porrada. O neguinho tomava knockdown, né, que é quando tu apaga, perde a consciência por um instante, aí ia lá, levantava o cara, botava pra tampar na porrada de novo, trazendo um grave risco à saúde dessas pessoas. Então eu critiquei muito ele na época e eu, sinceramente, eu tenho muita dificuldade de ler o Toguro, assim, em diversos momentos ele parece um cara que usa as pessoas pra se alavancar, pra ter atenção, pra ter like, né. Mas em alguns momentos, com menos frequência, mas em alguns momentos eu enxergo algo de bondade nele. Posso estar errado de um lado ou de outro. Então, oscila, né, cara, oscila minha interpretação dele. Como eu não o conheço pessoalmente, eu tenho dificuldade de ler o Toguro. Agora, o fato é que não é porque eu já o critiquei e etc, que eu não serei solidário a tudo que ele vai passar agora, né. E que eu vá, ou o fato de eu achar que ele é bondoso com algumas pessoas em alguns momentos, não vai significar que eu não quero que ele seja responsabilizado, tá. Então, primeiro de tudo, minha solidariedade maior à família do jovem que faleceu nesse acidente. Primeiro de tudo, tá. Meus pêsames, que Deus dê forças e console vocês. E o Toguro precisa, sim, ser responsabilizado, tá. Agora, eu não vou chegar aqui e ficar chutando ele, eu vi um monte de gente na internet, ah, que não gosta dele, atropelando ele por conta do que ele aconteceu, do que aconteceu. Lógico que ele não queria que isso tivesse acontecido, lógico que foi uma fatalidade. Tem que ser responsabilizado, mas minha solidariedade também é o Toguro, porque eu sei que é algo muito pesado na vida de uma pessoa, o que ele vai passar agora. E a responsabilidade pelo acontecimento, você carrega contigo uma culpa muito grande e não tem como. Então, vamos aqui continuar, fechando esse parêntese. Ó, influenciador Toguro se envolve em acidente de carro com morte no Rio. De acordo com diversos relatos, o carro de Tiago Toguro se chocou contra uma moto na linha amarela. O motociclista faleceu ainda no local. O influenciador Tiago Toguro se envolveu em um acidente no início da madrugada desse sábado e terminou com a morte de um homem. De acordo com informações, a colisão entre o carro do famoso e uma moto, o motorista morreu no local, repetiram, né. Muito mal escrito, hein, galera da metrópole, pelo amor de Deus. De acordo com testemunhas no local, Toguro estaria trafegando pela linha amarela, em bom sucesso, na zona norte do Rio, quando perdeu o acesso à Avenida Brasil. Foi então que o influencer teria dado marcha a ré pra pegar o desvio, ou seja, de acordo com o relato, ele tava na linha amarela, tem uma entradinha ali pra Avenida Brasil, ele passou batido, opa, parou o carro, meteu a ré. Quando meteu a ré pra voltar e pegar a entrada que ele perdeu, algo que não pode, né. Quando ele fez isso, parece que a moto veio atrás e infelizmente aconteceu essa porra. A Lança, que é a concessionária que administra a linha amarela, o local do acidente, divulgou uma nota e informou que as equipes foram acionadas e atestaram a morte do motociclista ainda no local. Posteriormente, a defesa civil removeu o corpo e levou pro IML. Até o momento, Toguro ainda não se manifestou sobre o caso. E aqui tá a foto da moto embaixo do carro dele. Eu não sei se esse carro é dele, mas tudo indica que sim, porque é aquela Range Rover rosa, né, que ele customizou. E é fácil também de identificar por conta da placa, que tá aqui bem explícita. Aí a foto dele, pá, 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 né, não tem comercial. O que mais tem aqui, deixa eu ver. Aí fica só a foto dele agora. E aí, isso aqui que foi algo que me chamou a atenção. Tem um perfil no Twitter chamado Maré Não Vive, né, arroba Maré Não Vive. Eu fui lá pra dar uma olhada. E aqui tá... Maré Não Vive. Johnny, morador da Maré, do complexo da Maré, né, da favela da Maré, morreu após a moto em que estava a se colidir contra o carro do influencer Toguro da mansão Maromba. As primeiras informações enviadas à página Maré Não Vive dão conta que Toguro estava dando ré no seu veículo na linha amarela para acessar a Vinda Brasil. Isso aqui é a foto do rapaz que faleceu, infelizmente, né, a moto dele sendo colocada no reboque. Ah, isso aqui me chateou. Isso aqui me deixou bolado. Porra, acabou de acontecer um acidente. Tá vendo aqui, sirene, o caralho. Aí o rapaz vai e o Toguro resolve tirar foto com o rapaz no meio da... E aqui aquela foto, né, que saiu no jornal e tá aqui. E aí tem isso aqui, ó, que eu não sei se é verdade. Se for verdade aí, aí é muito escroto mesmo. Aí, continuando, né, o tweet, ó. Maré Não Vive. Esclarecimentos em suas redes sociais sobre o acidente com vítima fatal. Outras informações dão conta de que quem estava no local, de que quem estava no local, que o Toguro distribuiu alguns brindes e não se preocupou nem um pouco com a vítima que estava caída no chão até a chegada dos socorristas. Cara, eu tenho dificuldade de... Não tô dizendo que é verdade, que é mentira, que eu não tava lá, mas eu não vou afirmar. Agora, eu tenho dificuldade de acreditar e de aceitar que você acabou de se envolver num acidente, tem uma pessoa agonizando ali. Você não vai se preocupar com ela e você vai ficar de boa e distribuir brinde. Eu não sei se isso aqui não é algo enviesado da galera que tá com raiva de ter perdido um ente da comunidade. Agora, se for verdade isso aqui, cara, o Toguro é um psicopata. Se for verdade isso aqui, o cara é um psicopata mesmo. E aí esquece tudo que eu falei sobre a possibilidade dele ser bondoso. E eu coloco aqui que ele é um filho da puta, aproveitador, vagabundo, cretino, maldito. Pronto, pronto. Agora temos que ver se isso aqui é verdade, né, meu? Acho que temos que esperar o desenrolar das coisas. E aqui ele termina dizendo o seguinte, o acidente aconteceu por volta de 3h40 da madrugada na Linha Amarela, em frente à Vila do João. Que Deus conforte a bendita misericórdia, confortando a família e amigos e dê um ótimo descanso ao Johnny, morador da Baixa do Sapateiro, que é uma região lá da Favela Amarela, né? O enterro será amanhã. É, notícia triste, né, cara? Pra caceta. E só posso dizer que espero que o Toguro seja investigado, tem que ser investigado o caso. O Toguro tem que ser responsabilizado, né? A gente sabe que no Brasil é difícil quando alguém com muito dinheiro se envolve num caso desse com alguém pobre. A gente sabe que dificilmente o cara que é rico, ele se dá mal, mas faço votos aqui que a justiça funcione nesse caso e que o Toguro seja responsabilizado com o maior rigor da lei, porque envolveu a vida de uma pessoa, né? Minhas condolências aí, minha... porra, só meu desejo de força à família do rapaz que se foi. E vamos ver, vamos ver. E novamente, parabéns ao Ramon Dino. E agora vocês, vamos lá na Twitch lá comigo, lá pra gente dar uma aliviada nessa barra que tá pesada agora. Um grande abraço, senhores.